Fala galera! Bom, antes de mais nada, eu queria mandar o meu beijo especial pra todos vocês que assistem a Rede Record através da nossa afiliada TV Antena 10, em todo o estado do Piauí. Parabéns pelos seus 25 anos! Parabéns pra nossa afiliada TV Antena 10! Parabéns Piauí! Parabéns TV Antena 10! Quero deixar os parabéns à afiliada TV Antena 10 pelos seus 25 anos. Parabéns Piauí! Parabéns TV Antena 10! Parabéns TV Antena 10!